A rede Lumiar de Ensino se diz inovadora ao propor um novo sistema de educação para as escolas, um método de educação baseado em habilidades e competências. A instituição se diz inovadora, primeiro porque ela recebeu o título de inovação da Unesco, da Stanford University e da Microsoft em 2007 e 2008, como sendo uma das 12 escolas mais inovadoras. E no ranking da OECD, Organização de Desenvolvimento e Cooperação das Nações, estamos no 14º lugar esse ano de 25 escolas inovadoras no mundo. As aulas não são dadas por professores. A definição e a organização das atividades são de responsabilidade de um tutor, que não necessariamente tem formação em educação. O tutor, então, ela gerencia a aula, ela organiza os projetos com as crianças, ela levanta os interesses, ela cuida da avaliação de toda a parte das práticas Lumiar que a gente fala, mas ela não dá aula propriamente dito de alguma área específica. Para dar aula de áreas específicas ou de algum projeto ou de alguma oficina ou módulo, que é como a gente trabalha, nós chamamos os mestres. Os mestres são pessoas apaixonadas pelo que fazem, que vêm realizar os projetos com as crianças. O sistema de ensino baseado em competências ainda é pouco conhecido no Brasil. Somente três escolas o adotaram até agora. E esta é a primeira no Rio Grande do Sul. A Rede Lumiar realizou uma parceria com a Prefeitura para expandir seu modelo em escolas públicas. A Fraternidade é uma parceria conveniada com a Prefeitura Municipal, onde ela recebe verbas da Prefeitura e oferece para a sociedade gratuitamente o modelo Lumiar. O modelo preocupa o vereador Alex Fraga, do PSOL, que faz parte da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores. O que o projeto da Lumiar traz é tirar a figura central do professor, colocando a figura de um tutor. Eu não sei como seria a figura desse tutor. Seria uma pessoa com capacitação técnica? Qual seria a exigência do indivíduo para ocupar esse posto, esse cargo? E fora a questão do tutor, teria a questão do mestre. O mestre seria uma pessoa com titulação acadêmica de mestrado? Ou apenas licenciatura? Ou seria uma pessoa com doutorado? Eu não entendi realmente. Para mim, mudam os nomes, mas não se acrescenta nada de novo em termos de educação. O vereador também diz que o modelo é mais caro que o tradicional. A prefeitura afirmou que esse modelo sai mais barato do que as escolas municipais. O que não é verdade. Não é verdade. A escola Lumiar vai receber do município de Porto Alegre em torno de R$980,00 por mês. Acho que é R$980,00, aproximadamente. Por mês. São 12 meses. Certo? O repasse que a prefeitura faz por ano às nossas escolas próprias, ele situa-se na casa de R$8.000,00 a R$9.000,00 por ano. Ou seja, é mais barato do que o projeto Lumiar. O que é 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 Obrigado.